Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Mundo de Bike. Gostamos aqui para mais um vídeo, mais uma dica. Ele vai estar ensinando aí como limpar o cassete, tá? Deixar o cassete perfeito, sem nenhuma graça, sem nada, tá? Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, amigos. Valeu e fui.